Epitácio Cafeteira nasceu em João Pessoa, mas a carreira política teve como base o Maranhão. Em 1962, foi eleito suplente de deputado federal, chegando a assumir o cargo. Ele também foi prefeito de São Luís, governador do Estado e senador em dois períodos, 91 a 99 e 2007 a 2015. O corpo de Epitácio Cafeteira será velado em São Luís, na Assembleia Legislativa do Maranhão. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota, na qual manifesta solidariedade à família de Cafeteira. Eunício afirma que todos devem seguir o exemplo do trabalho do político maranhense em favor do desenvolvimento de seu Estado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, decretou luto oficial em homenagem à Cafeteira.